ALEJITOR! 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 生まれた 星のさらを 僕は 努力で 射ってるんだよ 輝く星も 長くも 長くも 名前を 聞かれた わからない 手とも 誰より 誰よりも 知っている 楽しい時も 嬉しい時も 何度も 見上げていた この空を 泳い場所に 遭い 過ごたを 歓い 歓い 過ごたき 途中 楽しい 素 Gen枝 それは Sim e já já Sim e já já Sim e já Sim e já Eu que morreu no meu coração Eu vou agora e ficar Por que, enquanto... Se o brasilha mais o quão Ele que estiver Amém. Amém. Eu sou um outro que me trajo, Eu sou um prazerro, Eu sou um prazerro, Eu sou um prazerro, Mas eu sou um prazerro, Eu sou um prazerro, O que é isso? E aí 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 E aí